Música Olá, a gente começa agora mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Governo promete implantar serviço de informação a moradores na Foz do Rio Doce. Esgoto a céu aberto tira o sossego de moradores do bairro Nova Esperança. Donativos arrecadados em carreata da Rádio Cultura são distribuídos a entidades. A Prefeitura divulga resultado de concurso para professores DTs aqui em Linhares. Confira a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleio Tomentes. Hoje foi dia de apagão do aplicativo WhatsApp. Confira uma entrevista com um especialista em tecnologia sobre o assunto. E o esporte, é claro, é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Música A ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que esteve nesta quarta-feira em Regência Litoral de Linhares, disse que o governo pretende montar um serviço que mantenha a população informada a todo tempo sobre os principais assuntos de interesse dos ribeirinhos. Depois de passar a tarde conversando com os moradores, Isabela Teixeira garantiu que a comunidade não vai ficar desamparada. Um encontro em que a ministra do Meio Ambiente mais ouviu do que falou. Isabela Teixeira passou poucas horas com os ribeirinhos de regência, mas o suficiente para escutar o desabafo da comunidade, que desde o desastre ambiental do Rio Doce, viu a rotina da pequena vila ser quebrada bruscamente. É uma angústia da comunidade, porque faz-se reuniões, discute-se muito, mas muito pouco é realmente desses dados, é chegado, sabe, para a comunidade. Então, com a vinda da ministra aqui, ela assumiu um compromisso. Ela, mais do que isso, ela exigiu que os órgãos públicos que estão hoje dentro da comunidade, que as lideranças criem esse canal de comunicação, um canal oficial, e que ele seja alimentado semanalmente com informações fidedignas. Então, isso se chama respeito. Considero, sim, bem positivo, né, uma responsabilidade do governo de fazer uma agenda com uma comunidade. Então, o ministro que há pouco tempo estava lá em Paris, se deslocou para vir aqui, ouvir a comunidade, ouvir seus anseios, suas angústias, suas propostas, que foram apresentadas, muitos propostos de projetos. Então, é credibilidade de um governo, de uma ação de governo. Esperamos que isso ande agora, junto com o governo do Estado também, os projetos de turismo sustentável que temos. Amanhã temos uma pauta com a Secretaria de Estado de Turismo para discutir algumas coisas e que esses projetos possam ter andamento. Depois das medidas preventivas, o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, destacou o que o Instituto está fazendo agora. Agora, o que nós estamos fazendo é acompanhar a situação do dano que ainda continua ocorrendo, desse desastre lamentável, mas que pouco a pouco está afetando outras áreas. Então, nós temos, nesse momento, a reserva biológica de comboios aqui ao lado, sendo afetada pela massa principal da lama. Mas essa pluma já está chegando também na APA, na área de proteção ambiental, Costa dos Corais e a reserva de vida silvestre de Santa Cruz. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo é avaliando esse impacto. Nós não temos 100% de certeza que vai ocorrer, porque é um desastre de magnitude quase nunca vista. E o nosso principal papel agora é avaliar esses impactos e procurar depois trazer isso para o plano de recuperação da bacia do Rio Doce e da zona costeiro-marinha dessa região. A ministra estando aqui presente, colhendo os dados para que o Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IBAMA, possa adotar as medidas concretas de mitigação dos danos, as questões socioeconômicas relacionadas ao surf, relacionadas à rede hoteleira, são fundamentais nesse momento. Ela se comprometeu a voltar, voltou, e nós estamos imbuídos de exigir da empresa o ressarcimento das pessoas afetadas. Mesmo apreensivos em relação ao futuro, os moradores da vila recepcionaram a ministra do Meio Ambiente em clima de festa ao som do Congo Mirim. Isabela Teixeira retribuiu a gentileza e na despedida garantiu que a comunidade não vai ficar desamparada. Foi uma reunião muito positiva e que eu vim escutar a comunidade e a comunidade está absolutamente disposta a trabalhar pela recuperação de regência, recuperação do meio ambiente aqui. Só será possível revitalizar o Rio Doce se a comunidade estiver envolvida. E é isso que eu vim apoiá-los. Nós vamos colocar aqui um sistema de informação online, toda diária, para informá-los a eles tudo o que está acontecendo. Eles precisam saber a situação real de qualidade de água, etc. A comunidade precisa se informar do que está acontecendo e eles não tendo a certa informação. Pois é, a ministra Isabela Teixeira ainda disse que as empresas responsáveis vão ter que pagar pelo prejuízo que causaram e argumentou que a receita para a reconstrução será elaborada em conversas com os próprios moradores que irão definir as prioridades. A Prefeitura de Linhares divulgou o resultado do processo de seleção e admissão de professores e pedagogos em regime de designação temporária, DTs. As vagas estão relacionadas ao exercício da função de regência de classe e pedagógica na rede municipal do ensino, também na educação infantil e no ensino fundamental. A lista completa com a classificação dos candidatos está disponível no site da Prefeitura Municipal de Linhares e na Secretaria Municipal de Educação, que fica situada no bairro Shell. Quinta-feira, é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleílto Mendes. Vamos conferir. Hoje eu vou trazer alguns termos que são constantemente utilizados de formas equivocadas pelas pessoas leigas e às vezes até mesmo pelos jornalistas, que são as diferenças entre calúnia, difamação e injúria. Como a nossa intenção é falar para o público em geral, eu vou excluir o juridiquês da linguagem e tentar explicar isso de forma simples. O Código Penal Brasileiro trata desse assunto na seção de crimes contra a honra. É a própria lei, em seus artigos, que faz essa diferença entre calúnia e injúria e difamação. Vamos falar primeiro da calúnia. A calúnia consiste em atribuir falsamente a alguém a responsabilidade pela prática de um fato determinado definido como crime. Vamos exemplificar. É João dizer que José roubou a moto de Maria, sendo que José é inocente, que quem roubou mesmo essa moto foi lá, Mário. Um detalhe, esse crime também é imputado para quem ajuda a divulgar essa falsa informação. E a lei também estabelece que responde pela calúnia quem ajuda a divulgar esse tipo de conduta. Outra coisa, falar mal do morto sem provas, ou seja, fazer a calúnia do morto, também pode ser crime. Atenção. A calúnia está descrita lá no artigo 138 do Código Penal e estabelece penas de seis meses a dois anos mais multa. Olha só. Segundo que a gente vai falar é da difamação. A difamação é quando eu tento ofender alguém divulgando um fato realmente da vida dela. Por exemplo, Maria traz José. A amiga de Maria começa a fofocar desse assunto para outras pessoas com a intenção de ofender Maria. Isso é difamação. Observe que não importa se o fato é verdade ou não, mas sim que a amiga Maria não tinha nada que ficar ofendendo a honra de ninguém. Isso trata do crime estabelecido no artigo 139 do Código Penal e a pena, nesse caso, é de detenção de três meses e um ano mais multa. Por fim, a gente tem o caso da injúria, que é quando eu xingo diretamente alguém chamando a pessoa de ladrão, maconheiro, corno, xingamento realmente de querer ofender a honra. E aí não adianta aquela história de dizer assim, ah, mas eu xinguei fulano de ladrão porque ele é ladrão mesmo. Essa história é verdade. Se a intenção for ofender, isso é o crime descrito no artigo 140 do Código Penal com detenção também de três meses a um ano e multa. A gente tem que lembrar que no caso da injúria, se o ofendido revidar no momento, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Por exemplo, eu digo para alguém assim, ah, você é um corno, o outro responde, eu sou corno, mas você é ladrão. Aí a lei pode acabar sendo não aplicada nesses casos. Eu termino dizendo que viver em sociedade realmente não é mais fácil das tarefas, mas é importante sempre que possível ter equilíbrio e serenidade na vida cotidiana. Até a próxima. Obrigado, doutor Cleilton, pela participação e até a próxima semana. A gente confere como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira de chuva passageira. Em Linhares, as temperaturas estarão entre 21 e 35 graus. Colatina mínima de 20, máxima 36. São Mateus, a mínima de 22, a máxima 32 graus. Em Vitória, a variação será entre 23 e 33 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o esgoto a céu aberto tira o sossego de moradores do bairro Nova Esperança. É um minutinho só, a gente já volta. Os moradores da rua Pindaíba, no bairro Nova Esperança, acionaram a nossa reportagem para mostrar a difícil situação que estão passando. Por causa de problemas da rede coletora de esgoto, a água suja corre a céu aberto pela rua. Já imaginou sair de casa e se deparar com um córrego, só que de água suja e fétida? Pois é, é com isso que os moradores desta rua, no bairro Nova Esperança, em Linhares, convivem diariamente. Crianças brincam em meio ao esgoto que escorre ladeira abaixo. A falta de saneamento básico traz inúmeros transtornos à população. A gente bebe muito péssimo, por causa desse mau cheiro, isso entra tudo para dentro de casa, a gente não tem sossego, sequer nem para se alimentar, por causa desse mau cheiro. E a falar também sobre os mosquitos, que é demais, porque você vê a gente já trazendo limpeza, igual o meu quintal é limpinho, mas essa nojeira aqui na porta da minha casa não tem condições. Eu acho um descaso com a população daqui, porque há muito tempo isso aí está aí, a gente passa, é um odor que... Deus que me livre. Eu tenho uns três anos que eu moro aqui, entendeu? E é só o pessoal prometendo, prometendo, prometendo que vai estancar essa água aqui, entendeu? E na verdade, nada, sobe, desce, vem ano, vem ano e nada de eles resolverem nada aqui. O problema dos moradores daqui da rua Pindaíba é antigo. Segundo os moradores, ele existe há mais de três anos. Para você de casa ter uma ideia da situação, o odor aqui na rua é muito forte. E outra coisa, viu? As casas que não têm fossa, acaba jogando todo o esgoto aqui no meio da rua. As pessoas que residem na rua informaram que a rede central de esgoto existe. foi construída, porém as tubulações das casas não foram ligadas a ela, o que faz muita gente não ter opção e acaba jogando toda a sujeira na via. Flagramos o momento em que o morador deu descarga e o resíduo saiu de uma tubulação e caiu direto na calçada. A população pede às autoridades uma solução. Para eles imediatamente limpar isso. Ou desentupir, ou fazer a ligação, porque os canos já estão no lugar, só falta mesmo ligar, né? Pelo amor de Deus, dá uma socorrência a essa rua aqui, porque o negócio aqui não está a brinquedo, entendeu? Pois é, nós enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Prefeitura de Linhares, mas não obtivemos resposta de quando esse problema será solucionado. Nesta quinta-feira, foi dia de entrega dos donativos arrecadados no último sábado na campanha Natal Solidário, que é promovido há vários anos pela Rádio Cultura. A gente vê imagens aí de tudo que foi arrecadado, foram toneladas de alimentos, brinquedos, roupas, tudo isso armazenado em um galpão. As equipes de voluntários se organizaram para poder ajeitar esse material, né? Organizar esse material para distribuir para as entidades carentes. E na tarde desta quinta-feira, o nosso colega Renato Rangel, do programa 5 Unidades, acompanhou a distribuição e conversou com o representante de uma das entidades participantes. Qual o nome do senhor? Manuel Nunes do Rosário. O seu Manuel, ele participa sempre de nossas campanhas. O senhor participou por qual entidade, seu Manuel? Eu participava da Pastoral da Criança. Da Pastoral da Criança. E do Terço. E do Terço. Justamente. Seu Manuel, como é que é a gente poder sair às ruas, arrecadar esses alimentos e agora poder esses alimentos ajudar tanta entidade? Ajudar quem está precisando. Na minha comunidade, lá tem muita gente insistindo do alimento. Isso. Bom, desta forma, a Rede Sim espera ter contribuído, né? Para que o Natal de muitas famílias seja muito melhor. Uma pequena ação que a gente realiza há vários anos e que, mais uma vez, não poderia deixar passar em branco em 2015. Agora vamos saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, cotado a R$ 445,00 a saca. Arábica 7, R$ 336,00. Conilote Tipo 7, fechou valendo R$ 362,00 a saca. O assunto agora é esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, esportes. Oferecimento. Mecânica do Trevo. Muito bem, final de ano. No então, tem jogos beneficentes. E um deles é no futebol americano. O Linhares Panthers, representado aqui pela Detinha Zigoni, joga neste domingo, a partir das 14 horas, contra o Rio Branco Cabrits. Tudo isso para ajudar o próximo, as crianças. Como é que vai funcionar esse jogo amistoso, Detinha? O jogo amistoso vai ser o seguinte. A entrada vai ser um brinquedo, pode ser um brinquedo novo, um brinquedo usado. Nós vamos estar ajudando as crianças carentes, que hoje não tem oportunidade de ter um brinquedo. E o Linhares Panthers, junto com o Rio Branco Cabritos, está fazendo esse jogo beneficente. Bom, as pessoas podem doar brinquedos aqui também, a partir de Linhares. Qual é o telefone de contato? 9-99-87-5410. Está certo. Agora, rapidamente, planos para 2017. 2016? 2016. Eu já estou pulando um ano. É, pulando um ano. 2016, o Linhares Panthers vai participar do campeonato estadual, né? Vamos ter, vamos ter os jogos. Amanhã vamos ter o sorteio de quais os times que nós vamos jogar. E, depois, em julho, começa o campeonato do CBFA, que é o Campeonato Brasileiro. Está legal. CBFA, a Confederação Brasileira de Futebol Americano. Você vai ter mais detalhes ainda neste sábado, uma entrevista que eu já fiz aqui com a Datinha Zigoni, lá no rádio, no Cultura, nos esportes, no sábado 11 ao meio-dia, vai ser repetida essa entrevista. E nós vamos continuar acompanhando também o futebol americano em tempo de solidariedade. Isso aí. Valeu, Datinha. Obrigado. Um abraço. Valeu, tchau. Bom, todos nós estamos acostumados a usar um aplicativo bastante popular no Brasil, que é o WhatsApp. Nesta quinta-feira, muita gente foi surpreendida com a decisão da Justiça de suspensão do uso desse aplicativo. Na verdade, na tarde desta quinta, a própria Justiça voltou atrás e resolveu liberar o uso do WhatsApp. Mas, enfim, para entender um pouco mais sobre isso, falar um pouquinho sobre essas tecnologias, esses meios, essas formas de comunicação, está conosco aqui o consultor em tecnologia da informação, Jordano Tessarolo de Almeida, para falar um pouco mais sobre o uso dessas tecnologias. Tudo bem, Jordano? Tudo bem, Claudio. Boa noite. Um frisson danado, né, nesta quinta-feira, por conta do WhatsApp desativado aí por algumas varas, né? É um aplicativo que se tornou popular muito rápido no Brasil e no mundo, né? Com isso, as pessoas meio que dependem mesmo do WhatsApp para se comunicar. Porque ele é muito prático, né? Muito prático, muito rápido e versátil, né? Verdade. Agora, é óbvio, né? Quando você está acostumado a usar um tipo de serviço, faltou, você fica... Bom, e agora? Existem outras opções também, né? Existem, inclusive, algumas opções mais seguras. O usuário geralmente não se importa muito com isso, mas existem opções até mais seguras que o WhatsApp, mas que ninguém usa ou pouco usa. Por exemplo, o Skype tem... É outro aplicativo também que dá para... É outro aplicativo muito bom e bem mais seguro que o Skype. Tem até mais recursos que o Skype. Que o WhatsApp. Perdão, que o WhatsApp. Só que não popularizou tão bem quanto as... Caiu no gosto da população. Caiu no gosto da população do WhatsApp, exatamente. O interessante, o WhatsApp, você consegue enviar muitas coisas, né? Rapidamente manda um texto, um recado e o interessante é que é gratuito, né? É gratuito e funciona. Funciona bem e rápido. Que é o que as pessoas que usam hoje a tecnologia querem, né? Quem quer é saber se funciona. Não quer saber se é seguro, se é pouco seguro. Que é rapidez. Que é rapidez e praticidade. Praticidade. Mas, enfim, a justiça voltou atrás, resolveu liberar, né? Na tarde desta quinta-feira, o WhatsApp voltou a funcionar na maioria, pelo menos em todos os celulares do país. E a gente espera que novas interrupções não aconteçam, né? Agora, Jordano, com o seu conhecimento, você acha que esse serviço, não só do WhatsApp, mas de outros aplicativos, que hoje é gratuito, você acha que possa ser cobrado daqui a algum tempo? Olha, a possibilidade, ela existe por ser óbvia, né? Mas eu não creio que venha a ser cobrado, porque no instante que você começa a cobrar o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo, você vai partir para um concorrente gratuito. E o concorrente gratuito vai começar a crescer antes ao pago. Então, você acha que o dono lá, quem gerencia o WhatsApp, não vai querer correr esse risco, né? De cobrar e, de repente, surgir um concorrente com serviço gratuito. Mais ou menos isso? Acredito que não. A menos que ele mire um nicho de mercado específico, uma gama de clientes muito específica. Pois é, o que chamou a atenção foi que todo esse transtorno de algumas horas, né? A determinação era para que o serviço fosse suspenso por 48, a justiça voltou atrás em menos de 12 horas. Mas o próprio presidente do Facebook, que é quem é dono do aplicativo WhatsApp, se manifestou dizendo que realmente é uma situação complicada, porque a população, é um serviço prestado à população. Enfim, gerou uma mobilização nacional e até internacional, né? Você vai mexer com o passatempo da galera, né? Você vai tirar o gostinho das pessoas se comunicarem, de passar uma fofoquinha ou uma novidade. Inclusive, o WhatsApp hoje é usado em grandes empresas. Eu tenho clientes que usam o WhatsApp para se comunicar com os funcionários, para dar recado, para botar em pauta uma reunião. Pois a gente ouviu casos aí de médicos, por exemplo, trocando informações com colegas, né? Em locais distantes, é claro, via WhatsApp, advogados também, até trocando informações nesse aplicativo. É uma ferramenta que realmente é muito útil, né? Veja bem, a comunicação instantânea via chat, ela acaba sendo, às vezes, melhor do que o telefone, porque você pode deixar o recado para a pessoa e a pessoa não necessariamente tem que estar disponível naquele momento para ouvir a mensagem. Pode ler depois. Pode ler depois, pode ouvir o seu recado depois. E você também não precisa estar necessariamente no mesmo instante que a pessoa com você no telefone, falando ali. Você pode estar, ah, um intervalo entre uma reunião e outra, você fala, secretária, me liga, daqui 15 minutos, preciso botar em pauta um assunto com você. E são ferramentas que se completam, né? Porque, por exemplo, o e-mail, que é uma forma de comunicação, ele é mais formal. Você precisa estar, digitar o endereço, tudo certinho ali, construir a mensagem e enviar. O WhatsApp já é uma ferramenta um pouco mais popular e mais simples, né? Você manda até de maneira bem informal a mensagem, mas são ferramentas que se completam, não é isso? É, o grande problema do WhatsApp e afins, né? E aplicativos semelhantes, as pessoas reclamam da falta de privacidade que você tem. E a pessoa tem o seu número de telefone, ela pode te mandar o WhatsApp. Entendi. A grosso modo, é assim, entendeu? Então a pessoa acaba perdendo um pouco dessa privacidade. É verdade, é um lado questionado do WhatsApp em específico. Pois é, e o interessante é que essa ferramenta chegou e hoje muita gente até deixou de fazer ligações convencionais, né? Prefere usar... É, por exemplo, se você tem um WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de comunicação instantânea, gratuito, que você pode até mandar uma mensagem de voz ou vídeo, você pode gravar um vídeo e mandar para a pessoa. Você pode fazer uma videoconferência instantânea usando a internet do próprio telefone. Às vezes... A praticidade é muito grande, né? É muito prático, né? Jordana, agora para as pessoas que estão nos assistindo agora que entendem pouco ou quase nada de tecnologia, como é que essas empresas sobrevivem, né? A gente tem aí o Facebook, né? São redes sociais, Facebook e outros mais. Nós temos aí esses aplicativos que não são cobrados, elas são gratuitas. Bom, de graça, como diz o ditado, dificilmente alguém vai fazer alguma coisa pelo outro. Como é que elas sobrevivem, essas empresas? Olha, é detenção de informação e de dados pessoais das pessoas. O Facebook, por exemplo, você tem... O Facebook divulga jogos, existem propagandas de terceiro no Facebook. Sem dúvida. Enfim, e o WhatsApp, na minha opinião, o Facebook comprou para não ter um concorrente. Porque o Facebook estava sendo deixado de lado. Ou seja, quis deixar... Trazer tudo para dentro de casa, digamos assim. O Facebook criou lá o chat do Facebook, mas não foi tão bem aceito quanto o WhatsApp. Tá certo. Bom, então só para reforçar, além do WhatsApp, se por acaso... A gente espera que não, mas se por acaso houver uma nova interrupção, há opções como o... Ah, eu inclusive até... Eu tenho, já sou cadastrado em outros. O Skype, evidentemente. Mas um outro que eu uso bastante, até passei para a minha família toda nesse período aí, foi o Telegram. Que é muito parecido... Não é muito popular, mas é prático também. É muito semelhante ao WhatsApp e mais seguro. Telegram é o nome. Telegram. Só pesquisar aí, né? Fácil de baixar. Tem na loja do Android, do Windows Phone e do iOS também. Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto, aproveitando a sua presença aqui, Jordano. Vamos falar, mudar aqui, falar um pouquinho do sistema operacional. A gente, quem tem computador aí, recebe, eu tenho recebido as mensagens de atualização do Windows, né? Que acabou de chegar aí o novo Windows. Windows 10, você acha que é uma boa fazer a troca por quem já usa o Windows 8 e outros mais? Cláudio, é normal as pessoas terem um pouco de receio de atualizar imediatamente a plataforma. Porque no passado, não tão passado assim, houve problemas na hora de você migrar uma versão de um Windows para outra. Na versão do Windows 10, do 7 para o 10, do 8 para o 10, isso está muito tranquilo, está muito... É quase que automático, não é automático, você tem que apertar os botões. Então você recomenda? É instantaneamente, porque a Windows 10, ele é muito mais seguro, muito mais fluido e consegue aproveitar a melhor performance da máquina que você tem. Então, apareceu a mensagem lá, clica e renova aí, né? Se você tiver o Windows original no seu computador... Vai ser muito prático. Vai ser muito prático. Tá certo. E tomara que todos tenham, né? Jordano, falar também de antivírus, a gente ouve muito se falar disso, né? Precisa ter um bom antivírus na máquina. Sem citar, é claro, a gente vai ficar aqui entrando na questão das marcas, que são muitas, né? Agora, é importante ter um antivírus pago ou os gratuitos também resolvem o problema de proteção do computador? Ou o Windows 10, ele tem um antivírus nativo dentro dele. Um próprio sistema que ajuda. Um próprio sistema, mas não é suficiente. Você pode ter os gratuitos da internet, que você pode fazer download. O grande problema do antivírus gratuito é a fonte. Se você conseguir fazer um download de um antivírus gratuito do site do distribuidor do antivírus, do criador do antivírus, no site oficial... É mais seguro. É mais seguro. O problema é que quando você baixa de sites de download, baixa aqui, Super Downloads e tantos outros que existem por aí, não só desses dois, na maioria das vezes, você tem agregado a esse aplicativo um outro, que acaba instalando na sua máquina automaticamente. Um monte de porcaria vem tudo, né? Ao invés de você proteger, você destrói. Entendi, entendi. Que joia, né? Explicações importantes para que a gente possa trabalhar bem com essa tecnologia. É algo que não se volta atrás mais, né? A gente está dentro dela e para a gente potencializar, está sempre atento a isso aí. Jordano, obrigado pela presença, pelas informações, tá? Só para complementar, tem muita vantagem de você atualizar o Windows 10. Ele tem integração com a nuvem. O Windows Phone 10, que vai ser lançado agora em dezembro, você vai conseguir sincronizar telefone e desktop. Que legal. Então, tudo que você tiver no seu computador, você vai ter no seu smartphone. Que bacana. Você vai conseguir imprimir do seu smartphone. Está bem legal. O Windows 10 tem um navegador novo também, que é o Microsoft Edge. Você pode editar a página, tem o modo leitura. Então, só tem vantagens de atualizar, né? Isso. Só mais um complemento do antivírus. O ideal, gente, é vocês comprarem um antivírus licenciado. Um antivírus, você tem licença lá. Geralmente é por um ano. Você pode comprar por mais tempo. Mas é ideal você comprar um antivírus licenciado. E ano, ano e renovando também, né? Renovando, perfeitamente. Tá, Jorge, obrigado mais uma vez, tá? De nada, Cláudio. Eu que agradeço. Ok, continue conosco. Eu conversei com o Jordano Tessarulo de Almeida, consultor de tecnologia da informação, falando um pouquinho sobre essa pane geral no aplicativo WhatsApp. Muita gente ficou revoltada aí, seja para troca de informação séria ou até mesmo brincadeiras e tal. Mas, enfim, caiu no gosto popular, não tem jeito. Mas a justiça voltou atrás, derrubou essa decisão de suspender o WhatsApp por 48 horas. Voltou a funcionar o aplicativo normalmente. Esperamos que ele continue funcionando aí, prestando bons serviços. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode participar conosco. Envie sugestões para o e-mail pautalinhares.redesim.com Todo o nosso conteúdo, esta entrevista, vídeos, reportagens, estão lá nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. E o telefone de contato é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri.